Alô amigos do Brasil, aproveite as promoções especiais da semana do servidor público no Banrisul. A maldição da camisa verde. Claro, claro que no, já vou ser chato, eu vou ser chato sim, mas o internacional, claro que não perdeu ontem por causa da camisa, evidentemente que não, mas foi uma maldição, foi, e eu gostei, porque não pode ter falta de respeito com a tradição do internacional. A sequência, como é de ontem no Beira Rio, tem tudo a ver com uma noite realmente acidentada, começou mal, com a camisa sem identificar o internacional, bom, isso aí, até aí, tudo bem. Aí o time jogou como se fosse um Goiás, como se fosse uma América, como se fosse um time pequeno, pareceram o Curitiba contra o Curitiba, bom, o jogo, o Curitiba fez um a zero como se ele, o Curitiba, fosse o favorito do jogo, mais composto, mais insinuante, e esteve sempre atento a partida. O internacional, depois que ficou com dez, com expulsão de Vitão, foi um time pequeno, cedeu o campo ao adversário, e perdeu merecidamente dentro de casa, um jogo onde seu favoritismo beirava os noventa e nove por cento. Eduardo Cudê voltou a errar, na escalação, e nas trocas, sem Wanderson, e com Depena, tirou a agressividade que o time vinha tendo. Wanderson é jogada de velocidade, Depena é de contenção. Tudo que foi feito nos últimos jogos morreram nos erros do seu treinador no embate direto com um dos rabeiras do campeonato. Libertadores, agora, nem pensar. Agora, sul-americana, até pode, né? Se o time voltar a ser aquele que ganhou do Vasco no Rio de Janeiro, principalmente. Do contrário, de time emancipado, coeso, amadurecido, vai ficar só o desejo de que o ano que vem será diferente. Uma noite realmente terrível, a vivida ontem nas margens do Rio Guaíba. A estabilidade técnica e emocional do time do internacional é caso para ser estudado pela NASA. E a falta de respeito com a história do clube e aquela camisa pega na maldição da camisa verde. E estamos conversando. Quanto a três por Curitiba? Isso não é normal. Como foi anormal os quatro a três do Grêmio contra o América. Levar quatro gols do Curitiba é tão pecaminoso como levar três do América. São os times rabeiras do campeonato. Mas o Grêmio venceu. E é isso que realmente interessa, três pontos. Se o internacional tivesse ganho por quatro a três, tudo bem. Agora, esses três pontos mantém o time do Grêmio brigando por vaga na Libertadores de forma direta. E vai pegar o Curitiba no alto da glória e pode se vingar. O Inter pega o América que é um desclassificado como é o Curitiba. Será, hein? O que reserva pra nós a quarta-feira? Na normalidade? Vitórias. Mas do jeito que estamos com essa instabilidade toda, tudo pode acontecer. A previsão minha é a seguinte, o Grêmio no G quatro. O Inter pode chegar a Sul-Americana, mas paradoxalmente corre certo o risco de rebaixamento. É o que eu penso. Aproveite as promoções especiais na semana do servidor público do Banrisul. Uma ótima semana e um abraço a todos. Esse foi o comentário de Haroldo de Souza, na Rádio Grenau.